E olha, a policial militar Isabelle Nunes, de 24 anos, foi a única representante do Nordeste selecionada para participar de um intercâmbio nos Estados Unidos. E é com ela que nós vamos conversar a partir de agora para sabermos mais sobre a importância dessa conquista, tanto para ela como para o nosso Estado. Bom dia Isabelle, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no Bom Dia Leve. Muito obrigada, prazer é todo meu de estar aqui. Olha, você, né, apenas 24 anos, já atua aí na carreira militar, como é que foi, né, a decisão de participar de um projeto como esse, né, esse intercâmbio? Conta um pouco pra gente. Então, a oportunidade veio pela própria Polícia Militar mesmo e eu sou recém-iniciada na corporação, tem um ano que eu tô lá. E no final do ano surgiu essa oportunidade, veio por meio do Departamento Geral de Operações e oferecido pelo Coronel Galvão e pelo Delegado Riedel, da Secretaria de Segurança Pública. E aí eu não pensei duas vezes em me inscrever, porque essa parte de idiomas, essa parte de comunicação, ela me interessa bastante. Então, sempre que tem alguma coisa assim pra voltar do meio acadêmico, eu já me inscrevo logo. Olha, a Isabela, ela é policial militar, tem apenas 24 anos, mas ela já fala três línguas de forma fluente, né, o inglês, o francês e o espanhol. Ela falou que espanhol é mais ou menos, né, mas ela tem esse domínio dessas três línguas e isso foi um ponto crucial, né, pra ajudar você a ser selecionada, a única, né, no Nordeste a ser selecionada. Então, é a nossa representante oficial do Nordeste que vai representar não só o estado do Piauí, mas o Nordeste como um todo, lá nos Estados Unidos. Conta pra gente, né, como é receber uma aprovação, não deixa de ser uma aprovação, né, ser selecionada em um intercâmbio desse. Como é que foi pra você receber essa notícia? Nossa, foi extremamente gratificante pra mim, porque eu realmente não esperava. No dia que eu fiz a entrevista, eu até fui escondida pra viatura, fiz a entrevista online, porque eu realmente pensei que eu ia colocar meu currículo, mas por ser tão limitada, né, a questão das vagas, eu imaginei que talvez outras pessoas com mais experiência conseguiriam, por eu só ter um ano na corporação, mas foi uma surpresa muito bacana pra mim. O que você pretende, né, trazer de frutos positivos desse intercâmbio pra segurança do estado do Piauí? Então, tem tantas coisas que eu quero trazer, mas acho que principalmente essa parte do protagonismo da mulher, de conseguir alçar voos, assim, maiores dentro de uma corporação que a gente sabe que é majoritariamente masculina, e ter essa voz, poder ter essa oportunidade é muito bacana, inclusive ter a corporação incentivando essa parte, né, porque eu, desde o começo, tive todo o apoio, assim, dos meus irmãos de farda, que foi uma família que eu ganhei desde que eu entrei. Olha, Isabela, quando a gente fala na questão da segurança como um todo, né, a gente sabe que ainda é um dos gargalos da nossa sociedade, a gente sabe que a segurança tem vários pontos que precisam ser melhorados, e quando a gente tem essa oportunidade de fazer esse intercâmbio, né, não falo do intercâmbio em si, mas essa troca de experiências com outros países, com outros estados, e trazer essa experiência lá de fora pra cá, né, como é que você vê essa oportunidade? Você é uma responsável, né, agora do Piauí a trazer todo esse conhecimento e compartilhar ele conosco. Isso, eu tô muito ansiosa, tô tentando correr contra o tempo pra trazer esses preparativos, mas eu não tenho dúvidas de que foi um privilégio eu ter conseguido, né, foi uma conquista pessoal muito grande, eu sei que vai agregar bastante no meu currículo, na minha atuação como policial também, porque eu vou conseguir aplicar isso no meu dia a dia também. Fala um pouquinho desse intercâmbio lá nos Estados Unidos, como é que ele vai funcionar e o que ele vai trazer de oportunidades aqui pra segurança do Piauí. O nome do intercâmbio é Suzy Program e ele é ofertado pelo consulado dos Estados Unidos mesmo. Tudo planejado por lá mesmo, pra que a gente tenha essa imersão dentro da cultura norte-americana e esse ano a atuação vai ser voltada pro servidor público dentro dos parâmetros legais. Então tem tudo a ver com a minha atuação dentro da corporação e creio que pros agentes da segurança pública também vai ter esse olhar mais voltado pras atuações policiais, né, pra conhecer como é que é o dia a dia da corporação de lá também. Tá ok, então a gente agradece a participação da Policial Militar Isabela Nunes, muito obrigada pela participação, a gente deseja boa sorte nesse intercâmbio, tá bom? Muito obrigada. Que dê tudo certo e a gente fica também orgulhoso, orgulhosos dessa sua conquista. Obrigada. Bom dia pra você. Obrigada. Obrigada.